Eu tava certo, e que o amor era pros outros, não era pra mim Um cara esperto, fechado no meu canto, eu só vivia assim Eu sinto uma dor que outra, uma dor que outra, estou na madrugada Nessa vida louca, nem passou pela cabeça, me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar, eu gostei do seu beijo, o nome do seu custo, o que é minha língua Foi na ponta do queijo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar, eu gostei do seu beijo, o nome do seu rosto, o que é minha língua Foi na ponta do queijo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Como é que a gente fica